Música Isso é mais para legalizar quem já está na Zona 2 Tem colégio ali que não está legalizado Então seria um projeto mais para legalizar quem já está E não obrigatoriamente morar na residência para ter comércio Para que se aprove um comércio novo, para se abrir um comércio novo Vai ter que passar pela prefeitura, essa prefeitura realmente vai aprovar O meu objetivo mesmo é legalizar quem está trabalhando ali há muito tempo Música Música